Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Marlin Sarney, e é aqui que eu venho fazer o Giro do Black, ainda é tempo de quadrilha, mas ali a porta tá fechada, a porta tá fechada, eu pergunto o senhor, eu posso entrar? Como é o seu nome? Silvestre, Silvestre, Silvestre tá na porta e disse que eu posso entrar, vem Cipriano, é muita alegria, olha aí, olha aí, isso aqui parece com a mamãe, como é seu nome? Maria, hein? Olha a Marlin, parece com a mamãe, olha, diga meu bem, diga meu bem, tá tudo bem, não tá meu filho? Tá tudo bem minha filha, tá tudo bem contigo também? Graças a Deus, tá tudo maravilhoso Como é que tá a animação aí, professor? Muito boa, excelente, agradeço a convivência Marlin Sarney, bom demais, alegria, muita alegria É só alegria, e aqui é a terceira idade, terceira idade, aqui só tem jovens, juventude acumulada Opa, juventude acumulada, olha aí, olha essa aqui, meu irmão, olha, olha a bolsa dela Oi, 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 os Estados Unidos a bolsa, a bolsa vem dos Estados Unidos Como é? Como pode nos Estados Unidos? A minha má bolsa vem dos Estados Unidos Aí, como pode nos Estados Unidos a bolsa dela, olha aí Meu negão, meu negão, olha, olha a Mazé, encontrei a Mazé Ei, Francisco, a Mazé, é Francisco, ei, Marta, olha que eu encontrei aqui Como é? Me vê onde? Canal 10, eu te vejo Me vê todo dia no canal 10, olha aí A rainha da terceira idade A senhora, como é seu nome? Antônia Alvo Antônia Alvo, olha a rainha aí, dança minha rainha, dança minha rainha Olha aí minha rainha, e essa tá agora, com a garrafa de cerveja, tá tomando, é uma, é a fraca Não posso não, não posso não, avó, como é teu nome? Maria A Maria, olha que coisa bonita, aqui no sítio de convivência Marli Sarney, é bom demais, né? Você é o rei? Olha o rei, mostra o rei, olha o rei, esse é o rei Que rosto bonito, olha que coisa bacana Essa aqui, olha, gordinha toda, ó Eita aparecida, aí tu aí aparecida Olha o aparecidão aí, vai aparecida Olha aí, olha a Leilani, olha a Leilani, aqui a Leilani Mamãe Rose, ó mamãe Rose Roda essa roda, roda que o giro do Black já vai embora Gira Black Meu lugar, meu lugar É o rei, meu chique Ah, 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 ah.